Fala filhinho, together? Então tá bom. Pô, essa luz, eu às vezes estou editando vídeo, parece que tem uma catota aqui. Ninguém falou nada, mas eu vejo, mas não tem catota. Eu limpo o nariz, constantemente. Inclusive eu estou utilizando o dedo em alguns momentos da vida. Então não tem, mas parece que tem. Agora você vai reparar, então tranquilo. Eu vou falar sobre o resumo da etapa. E eu já quero adiantar que, primeiro, se você veio em busca de discutir, quebrar pau, polêmica, esse vídeo não vai ser pra isso. Eu vou contar o resumo da minha etapa, tá bom? Sobre o que acontece em Interlagos, tem um vídeo que eu fiz há exatos um ano atrás. Vou deixar aqui o link na descrição. Vai lá a partir dos 10 minutos, porque a minha ideia não mudou. Então eu tenho esse mesmo pensamento. Então você pode ficar à vontade de ir lá e assistir. E eu também já fiz um post no meu Instagram, em homenagem ao Matheus, dando os meus sentimentos à família e a todos os pilotos que também sentiram e que perderam, que a motoverosidade perdeu um pouco disso. Então, em respeito, eu quero deixar esse luto e falar da minha etapa. A etapa começa na quinta-feira, pra mim, onde eu fui fazer um personal com o Marcelão, que ele tá na categoria escola. Então ele queria evoluir, queria acertar alguns pontos. Interlagos é uma pista muito técnica. Então a gente andou junto o dia inteiro. E ele evoluiu demais. E eu tinha certeza que ele ia fazer uma excelente prova domingo. Desculpa, inclusive, a obra de fundo, o martelo, a furadeirinha aí. Mas vamos jogadinho. Então foi muito legal. Eu fui com a Elvirosa, de rua, chapinha, luxo, montado, espelhinho. E eu consegui fazer umas voltinhas luxo. Aqui no Traque Day tem trânsito, né? Então não deu pra fazer uma volta rápida. Mas, ó, eu vou falar uma coisa. Deu pra divertir demais. E, ao mesmo tempo, ajudar o Marcelão a evoluir. Tenho certeza que ele gostou muito, inclusive. A gente acertou a moto também. Viu uns detalhes de susto pra que precisava melhorar. Até o próprio posicionamento da pedaleira a gente arrumou também. E aí ele ganhou uma moto nova esse final de semana. Então foi um luxo. Foi bem legal. E eu vou colocar também um trechinho. Esse vídeo vai ficar meio longo. Mas eu vou colocar um trechinho do rolê nela. Com um espelhinho que você gosta, sabe? Origens. Então a gente coloca esse trechinho aí também. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?